Existe uma lenda real que cerca One Piece e se liga ao fim da série. O autor disse que um pirata com tapa-olho é a representação do que é ser pirata. Mas, curiosamente, na série One Piece até agora não temos ninguém de renome desenhado desta forma. Só que, o que talvez você não saiba são as diversas dicas colocadas apontando como um foreshadow de quem pode ser o lendário pirata de um olho só. Aquele que vai trazer o fim de tudo. Poderia ser Luffy? Bom, quer saber mais desses segredos? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos passear um pouquinho por declarações do autor dizendo sobre o lendário pirata que vai trazer o fim de tudo. Aquele que utiliza um tapa-olho. Poderia ser Luffy? Bom, tem diversas dicas aí deixadas pelo autor. Só que, na minha opinião, o Luffy é tão insano que ele não devia ter um tapa-olho. Ele devia ter logo dois. Como? Isso aí é opice. Luffy com dois tapa-olhos seria bem legal, né? Então assiste até o final. Tá bem legal esse vídeo. Cheio de informações. Antes de eu seguir, dê um confere aí no nosso patrocinador. A última versão de Runkai Impact 3 acabou de ser lançada. Pra você que não conhece, é um jogo de ação para celular e computador dos mesmos desenvolvedores de Genshin Impact. Com uma história para lá de épica, personagens marcantes e uma trilha sonora que você vai curtir muito. Desta vez eu venho te convidar pra conhecer os poderes que unem agressividade e suavidade. Apresento pra vocês Aponia e Eden. Uma das novas personagens é Aponia, a mais forte vidente Demantis. Onde você encontra graça em Aponia, você também encontra pressão por conseguir entender cordas do destino com o seu olhar. Ela pode infligir múltiplas sequências de ataques de raios dos seus inimigos próximos, trazendo o julgamento destinado aos seus pecados. Outra personagem que está estreando junto com Aponia é a patrona da última era, a diva dourada Eden. Como uma musicista da última era, com sua harpa, ela graciosamente toca uma música esplêndida. Que pode ser um ode para ajudar os seus amigos em batalha ou um requiem para os seus inimigos. Nessa nova versão, você vai poder utilizar seus drops e resgatar pacotes relevantes para obter a nova roupa de reveresticalico. E não só isso, entre no novo evento temático de Dimensões Quebradas, onde você vai poder receber muitos itens de graça. Incluindo Cavaleiro Brilhante, Roupa Premium, Galee Hunter, Cristals, Fragmentos de Diva Dourada e outras recompensas. O jogo é completamente gratuito e você pode fazer download pelo link aqui na descrição. E também utilizar esse código exclusivo para resgatar recompensas dentro do jogo. Baixe já e espero você para jogarmos junto. Agora sim, vamos falar do lendário pirata com tapa-olho. Quando você pensa na definição de um pirata, visualmente as primeiras coisas que vem na sua cabeça são animais empoleirados no ombro, pernas de pau e claro, um infame tapa-olho. Só que esse último nunca surgiu na série em algum personagem de renomio, tornando a definição do que é um pirata. Então, Luffy quando for rei dos piratas pode mudar seu visual? Mais ainda, será que isso pode acontecer agora em um ano? Primeiro vamos detonar aqui um boato que acabou viralizando e que surgiu no capítulo 1049. Nele, Luffy tem um olho fechado durante todos os eventos do capítulo. Isso levou alguns a pensarem que ele perdeu o olho ali ou que foi algum tipo de mensagem subliminar. Mas então Luffy perdeu um dos olhos durante as trocas de golpe contra Kaido? Não, os seus olhos fechados mudam entre uma cena e outra. E ali é só o Luffy fazendo muita força. Porém a coisa do tapa-olho em One Piece é uma lenda real dita pelo próprio autor e que se conecta com o fim da série. Para você entender dela e tentarmos descobrir quem vai ser aquele que vai utilizar o tapa-olho, precisamos voltar ao longínquo ano de 2007. Quando saiu um livro especial do décimo aniversário da série chamado One Piece décimo tesouro. E aqui temos uma declaração de Eiichiro Oda interessantíssima. Ele nos dá a definição do que é um pirata. Oda diz o seguinte, na verdade um pirata é muito fácil de se entender. Mas se você tirar o tapa-olho há uma grande diferença para um com e outro sem. O sem tapa-olho parece um homem normal de meia idade. Então isso significa que tapa-olho igual pirata. É tipo afro igual coisa de campeão. Então você já percebeu que em One Piece não houve um único pirata com um tapa-olho? Sim, eu sei, quem se importa né? Mas este é o meu segredo, política de bastidores. Não é como se todo pirata tivesse um tapa-olho. Você pode desenhar totalmente piratas sem utilizar um tapa-olho. E com esse pensamento em mente tudo começou. A história de um pirata, de um garoto de aparência completamente normal. E eu pensei, se há uma imagem na cabeça de todos sobre o que ia ser um pirata. Então eu pensei em escrever e desenhar sobre o processo do garoto que chega lá. Mas não é como se eu não gostasse de tapa-olhos. Então nas cenas finais de One Piece há sim um pirata que aparece com um tapa-olho. E eu estou louco para desenhar esse personagem. Essa é a declaração feita por Oda. Então nas cenas finais teremos alguém utilizando um tapa-olho. E mais ainda, Oda diz que queria desenhar um garoto de aparência normal. Passando todo o processo dessa jornada para se tornar um pirata. Esse pode ser Luffy? Tem boas chances que sim. Considerando diversas dicas jogadas ao longo da série. E agora em um ano principalmente. Oda ainda não desenhou o icônico tapa-olho em um pirata na série de One Piece. E como ele menciona que há um personagem nas cenas finais da série que vai aparecer utilizando esse adereço. Ou seja, quando esse personagem receber o tapa-olho. O mangá estará na sua fase final. Isto se alia perfeitamente com a sua declaração feita no SBS do volume 97. Onde ele diz que se Luffy e sua tripulação puderem zarpar com segurança de One Piece. Haverá desenvolvimentos em grande escala. E também acrescenta que ele diz isso para que as pessoas entendam que One Piece está chegando ao fim. Ou seja, quando o arco do ano acabar. One Piece já vai estar na sua saga final. Isto significa que o final do ano. E um personagem surgindo com o tapa-olho. Podem acontecer sim ao mesmo tempo. Mas a questão é, por que Luffy seria o personagem com o tapa-olho? Eu acho que o maior reforço disso é sem dúvidas a declaração original de Oda sobre o tapa-olho. A única pessoa que ele desenha desta forma é o Luffy. Especificamente com o tapa-olho no seu olho esquerdo. Ele também menciona que está ansioso para desenhar esse personagem. Na Jump Festa 2022. Oda afirmou que as pessoas devem prestar atenção em Luffy. E que ele espera poder desenhá-lo. Bem, de alguma forma. Significando que Luffy pode ser o personagem que o Oda mencionou. Querendo transformar aí o processo de um menino que chega lá. Então, esse pirata, sim, é quase certamente Luffy. Já que One Piece é sobre a jornada de Luffy. Mas também houve algumas dicas bem estranhas. Que também vimos no passado da série. Que pode ser uma espécie de foreshadow. Um exemplo óbvio é um dos primeiros painéis que surge no capítulo 1. Aquele que mostra Luffy esfaqueando abaixo do seu olho esquerdo. Com uma faca tentando mostrar ao Shanks que ele era durão naquela época. Ele errou o seu olho. Mas ainda tem uma cicatriz. Em segundo lugar temos a capa do volume 27. Que muitos já devem ter visto. Luffy está fechando estranhamente apenas o seu olho esquerdo. Se na revista do décimo aniversário. Ele deu a declaração do tapa-olho. E desenhou Luffy com um. Na capa colorida para comemorar os 20 anos da série. Temos novamente Luffy com um dos olhos fechados. Entre os capítulos também tem diversos momentos. Que em uma leitura normal vão passar despercebidas. Mas quando se tem a ideia do tapa-olho. E volta para olhar esses detalhes. Faz você pensar que talvez elas não foram colocadas ali por acaso. Principalmente no arco de One. No capítulo 824 a exemplo. Vemos pela primeira vez a reação de Kaido. Depois da derrota da missão de Jack. Para resgatar do Flamingo. Também vemos a sua reação ao comércio das Smiles. Sendo arruinadas por Lau e Luffy. Um subordinado mostra as recompensas dos dois piratas novatos. E Kaido ataca ele com seu canabô. Em um painel de perto. Vemos ele acertando no olho do Luffy. Especificamente no seu olho esquerdo. Vemos as consequências desse golpe no painel seguinte. Novamente mostrando apenas o olho direito. No cartaz que em Samar rasga. Mais uma vez. Vemos o olho esquerdo sendo cortado. E o destaque somente para o olho direito. No final do capítulo 923. Luffy cai inconsciente para Kaido. Ele está deitado de costas. Em um painel só vemos o seu olho direito. No capítulo 1010. Depois que Luffy fica inconsciente. Kaido diz uma frase bem semelhante ao que disse lá no 924. Que Luffy ainda está inconsciente. Mas que ainda está encarando ele. Seguido pela frase que talvez seja melhor arrancar os seus olhos. Ao ler o arco de Wano. Como a parada a mais em todos os capítulos. Você vai se deparar com a abundância de painéis. Mostrando apenas o olho direito do Luffy. Ou seja. Sempre cortando o seu olho esquerdo. Mas isto comprova algo? Não. Longe disso. Oda mostrando apenas o olho direito nas fotos. Pode ser mera coincidência. Mas. Vale a velha frase conhecida por todo fã da série. Que. Em One Piece nada é por acaso. Na minha humilde opinião. Tem boas evidências para Luffy ser sim. Mas ainda sou um pouco cético. Não por conta da série em si. Mas mais por conta das mãos dos donos. De One Piece ao lado de Oda. A Shueisha. Uma mudança de design no personagem principal. Iria afetar muitas coisas relacionadas a produtos já licenciados. Ou seja. Se Luffy surgir com um tapa-olho. Tudo que já tem dele vai ficar obsoleto rapidamente. E isto gera perda de dinheiro. Por isso que quando se tem mudanças de visuais mais drásticas. Como cabelos. Os penteados. Ou cicatrizes. Elas ocorrem em um time skip. Em toda a série Shonen que você conhece. Mas como é o fim de One Piece. Talvez não importe muito. E Luffy nos brinde com um tapa-olho. Oda disse que iria mostrar a jornada de um garoto comum. Assumindo o que se conhece como um visual pirata verdadeiro. Temos Zoro ainda na jogada. Que tem muito mistério no seu olho fechado. Acabou sendo até reforçado. Uma entrevista bem recente. Agora em 2021. Feita pelo criador de Samurai X. Nessa entrevista feita pelo mestre Deichiro Oda. Ficamos sabendo que logo após o início da série. Entre 97 e 2000. Oda disse a Watsuki. Que Zoro se tornaria um personagem de um olho só no futuro. O Watsuki disse que gostaria de saber. Por que o Zoro ficou com a olho. Mas Oda não respondeu a ele essa pergunta. E ainda fez mistérios. Sobre o porquê do olho fechado do Zorão. Porém vou dar aqui meus dois centavos. Como Oda quer desenhar no fim da série. Um pirata com tapa-olho. Isso me faz pensar obviamente no Joy Boy do século perdido. Que talvez seja ele o único a ter um tapa-olho. Porque ele é o primeiro rei dos piratas. A pergunta agora é. Luffy pode ser o pirata de um olho só? Vai utilizar um tapa-olho saindo de olho. E já entrando na última guerra. Você gostaria dessa mudança de visual acontecendo para o protagonista? Eu acho que ficaria mais legal parecendo com o Joy Boy. Seria realmente um choque. Casaria bem com o que o Oda diz. Sobre o visual de um pirata. Quando você olha para um pirata. 100%. Você olha um tapa-olho. Um animal empoleirado. Ou uma perna de pau. Talvez o Joy Boy do século perdido. Aquele que tinha a fruta de Nika. Seja a personificação do que se espera de um pirata. Mas tem evidências aí. Oda gosta de desenhar o olho esquerdo do Luffy simplesmente sumindo. O que você acha? Deixa aqui embaixo qual a sua opinião sobre isso. É isso meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Então deixa aquele likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau.